No Arraial Somos os maiores Na sua festa vamos arrasar Para os bailaricos somos os melhores Ninguém resiste, vão ter que dançar Tocamos tudo, não temos limites Do rock ao reggae, tango, pop ou samba Gostas de música, então não hesites Vem ouvir a nossa banda Somos pentágono emulsões Sente a vibração Pentágono emulsões Alegria e animação Pentágono emulsões Sente a vibração Pentágono emulsões Alegria e animação Inesquecível É a nossa atuação Novos e velhos todos vão na onda Tocar, cantar é nossa missão Para a festa ser de arromba Só existimos para agradar Vimos de longe Vimos de longe para fazer a festa A tua música Acabamos tocar Acabamos tocar Agora ouve a nossa É a esta Somos pentágono emulsões Somos pentágono emulsões Alegria e animações Sente a vibração Pentágono emulsões Alegria e animações Alegria e animações Somos pentágono emulsões Somos pentágono emulsões Somos pentágono emulsões Somos pentágono emulsões Alegria e animações Pentágono emulsões Sente a vibração Pertado, ilusões, alegria e animação Alegria e animação Alegria e animação